Música Clica aí Aí tá filmando Boquinha encostada Olha o rabo bonitinho Vai deixar a boca ali um pouquinho Opa, vamos Só melhora ele aí que ele tá mal posicionado Não, já tá lá, tá encostado 39 39 Vai dar mais uma ajeitada, não tem problema Volta ele aí, nós vamos filmar e não vai parar 39, fecha a boca dele Peraí, peraí, um crachavinho É, não é fácil medir esses peixes Vai lá Encoste ele pra baixo Boca fechada Ó 30 e 9 Ajeita ali, tá apertando lá Será que não? Não, tá bom Aí, 39 Vai pra vida? Vamos E aí, Tuka Uh Ó o bicho da nave, hein Foi Bora Filma, mano Peixe Boca fechada Encostado 44 44 44 44 e meio quase 44 Vê ali certinho De 44 e meio Tá sim, já pegou Aí já pegou Pode ir Vai pra água, não tem problema Não tem problema Eita Vai embora Tá bom Vai 43 Boca fechada Então, pode ficar tranquilo Ele vai se ajeitar Calma aí Deixa ele fechar a boca Ó Deixa de Ajeitando aqui, ó 43 Boca fechada Tá encostado Tá, pegou ali, Tuca? Pegou Vai pra água Equipe 118 Mais um Peraí Vai Peraí Mano Boca fechada Encostando 57 Ponto E meio Vai pra água Beleza, Tuca? Vai Aí Deixa ele tomar um pouquinho de ar Esse é bom, hein? Vai Vai Deixa ele tomar um pouquinho de ar Deixa ele tomar um pouquinho de ar Olha aí Aô 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 Aô